Oi meus amores, hoje eu trago para vocês uma receitinha para um lanche que é ó maravilhosa croque messier e croque madame, vocês sabem a diferença do croque messier para o croque madame? então assistam o vídeo até o final que vocês vão aprender a diferença desse sanduíche maravilhoso, esse misto quente francês que é muito fácil de fazer e que fica divino gente, é muito gostoso, tenho certeza que vocês vão querer fazer na casa de vocês vamos então para os nossos ingredientes? para o nosso molho de chanel, meio litro de leite, duas colheres de manteiga, duas colheres de farinha, noz moscada e uma pimentinha e sal para o nosso recheio do nosso croque messier, peito de peru defumado, vocês podem usar presunto também, aqui em casa a gente prefere peito de peru vamos começar então pelo nosso bechamel, colocar nossa manteiga para derreter gente, esse sanduíche é uma unanimidade na França, é muito conhecido, o povo ama e aqui no Brasil também já está bem conhecido e é muito gostoso vocês vão amar esse sanduíche e quando fizerem, vocês vão também amar nossa manteiga já derreteu, vamos fazer agora o nosso roux gente, a quantidade, eu vou falar para vocês, vou dar uma dica, para vocês nunca errarem no bechamel para cada 250 ml de leite se usa uma colher de manteiga e uma colher de farinha então como nós estamos usando meio litro, 500 ml, nós estamos usando duas colheres de farinha e duas colheres de manteiga deixei então cozinhar um pouquinho a farinha e agora a gente vai acrescentando o leite devagarinho importante sempre mexendo então agora a gente vamos ralar a noz moscada procurem usar sempre a noz moscada ralando na hora que fica muito mais saboroso um pouquinho de sal uma pimentinha agora agora mexendo até engrossar então gente, já está pronto o nosso molho, já está com as borbulhas bem grandes vou desligar vou colocar aqui no pirex para a gente poder montar os nossos sanduíches em casa pessoal, nós estamos em quatro eu vou fazer quatro croque messie então se vocês forem só duas pessoas vocês façam a metade da receita de bechamel 250 ml de leite, uma colher de farinha e uma colher de manteiga eu vou montar agora para vocês dois croque messie e aí depois eu vou fazer mais dois para a gente poder lanchar vamos então montar? então a gente coloca o bechamel embaixo nessa fatia vamos colocar agora queijo de mussarela peito de peru vamos colocar mais um pouquinho de mussarela que mussarela é vida derretida fica maravilhoso agora vamos passar bechamel nesse lado fechamos o nosso sanduíche agora botamos o bechamel por cima não tem como ser ruim, né gente? fica realmente muito gostoso é muito bom aqui em casa o povo ama sempre fico me pedindo mãe, quando estão os meninos vêm me visitar ficam para o lanche me pedem para me fazer e é tão fácil, tão simples, né? eu vou fazer no air fryer mas esse sanduíche pode ser feito no forno os nossos misto quente francês aqui dentro do air fryer e vamos levar até estar bem gratinadinho e o pão torradinho qual é a diferença do croque messier para o croque madame? apenas isso aqui um ovo então já está finalizando, não é fryer? e a gente vai colocar agora então um ovinho já coloquei manteiga essa é a diferença do croque messier para o croque madame pimentinha croque messier croque madame vamos então eu acho que eu vou provar eu vou abrir esse aqui com ovo para vocês verem olha gente pão torradinho gente olha que delícia vou abrir o outro também para vocês verem queijinho derretido vamos abrir esse nosso croque que delícia gente agora a gente vai provar olha super crocantinho pão vou pôr esse queijinho aqui derretendo eu amo é muito bom que delícia gente sanduíche perfeito misto quente francês perfeito super molhadinho com creme pão torradinho queijinho derretido não tem como não ser bom e é uma maravilha é muito, muito, muito gostoso então pessoal se vocês gostaram dessa receita vamos lá gente vamos dando aquele like se inscrevendo no canal se você está chegando agora compartilhando com os amigos que gostam de um lanchinho gostoso e todos os ingredientes desse croque messier e croque madame vão estar na descrição do vídeo espero que vocês tenham gostado beijinho no coração e tchau 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 tchau